Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One E é o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês agora como pegar a última letra de Fortnite É isso mesmo, vou mostrar pra vocês onde você vai encontrar E eu vou jogar dessa vez no modo solo, onde você vai achar o Ezinho, beleza? Vamos lá, vou mostrar pra vocês e assim quando decolar eu volto Muito bem galera, muito bem, decolamos, eu vou tentar cair Fica bem aqui ó, fica bem logo aqui no comecinho, vou marcar pra vocês Fica aqui nessa represa, a coordenada D7 Vamos lá, eu vou tentar cair ali e vou mostrar pra vocês onde fica, beleza? Vamos lá, vamos tentar, vou tentar galera, não sei se eu vou conseguir não Vamos lá, fica aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui É bem simples, vocês vão cair ali e perdem aquele caminhão ali ó Fica bem ali ó Mas só que é o seguinte, você tem que completar todos os desafios Eu tô fazendo isso aqui antes do desafio mesmo Fica ali, em cima desse poste aqui ó Em cima desse poste Bem aqui, vai meu filho, cai aí, vamos lá Você vai ver esse caminhão, vai ver a represa e você vai cair aqui ó Nesse poste, e a letra E vai estar bem aqui na sua frente Cadê? Muito bem, você vai cair aqui ó, e a letra E vai estar aqui, é só você vir aqui e pegar Pode tá certo que a dica é 100% ó Dica da letra E, aqui Aqui do ladinho, nesse poste, na frente do caminhão Beleza? É isso aí, se você gostou dessa dica, se te ajudou, deixa seu like, se inscreva no canal Galera, minha meta é chegar a 500 mil inscritos antes de 2050 Valeu! Se inscreva, me siga nas redes sociais que tá passando aqui embaixo Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se te ajudei Valeu, um abraço, até o próximo vídeo Eu fui! Se inscreva, se inscreva, se inscreva, se inscreva no canal